Fala rapaziada do canal, sejam bem vindos a mais um vídeo do Louco dos Carros Aqui quem fala é o Rodrigo Lima, se você não é inscrito rapaziada, já se inscreva Porque o conteúdo hoje está como, maravilhoso Mais um evento da Elipicente aqui em Soberano do Campo, Summer Fast Cars Vou mostrar um pouquinho para vocês, quanto carro lindo já encostou nesse evento hoje Beleza? Fica aí Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like e bora para o vídeo, valeu! Vou começar falando do projeto do Helder aqui, que é um dos organizadores do evento O carro do 2977, Santana lindo, cortou tudo, está maravilhoso o carro Olha que áudio bonita, isso é bravo, hein? E essa Puma aqui tem história, hein? Da GP Motors, ó, carrinho maravilhoso, já ganhou vários troféus E estamos do lado da GP Motors, olha lá minha gente Olha ali É isso aí, ó Que carro lindo Olha a Saveiro Bonito, hein? Zera Zera de tudo Olha essa Audi aqui, que linda Show de bola, não é não? E esse cadente aqui, rapaziada Olha esse motor Feito nos mínimos detalhes, olha só Como é bonito esse carro Olha só Das Weldmi 15 Olha só Como está todo aliviado por dentro Carro lindo, né? Maravilhoso Apolo Olha só Olha só Parcinha abaixo também Bonito, né? Show de bola Aqui a nova barca do parceiro JR Olha ele aí Sempre na batalha E aí, meu irmão Beleza Tudo certo? Certo Olha, rapaziada Quem quiser produtos, olha Tem aqui, olha Não liga na carro O vento levou tudo já Mas não levou os produtos Mas é Olha, rapaziada Tem cera Tem pretinho Show de bola É só chamar, olha Tem tudo JR Produtos automotivos Olha a camarada que está aqui também, olha Belezinha Vamos aí no rolê, né não? Bora que vamos Bola geral aí A gente tem um pedido de alimento E vamos que vamos É isso aí, querido Bora Vamos que vamos Até mais É nóis Valeu Falou Bora mostrar o golzinho dele aqui Olha que coisa linda Esse está lindo, hein? Parabéns, velho Valeu Tem mais Rapaziada, agora eu vou mostrar um projeto diferenciado pra vocês A Kombi Bandida Carro maravilhoso do nosso amigo Rafael E aí, Rafael? Vem Você está bom, lindo? Vem, graças a Deus Cara Que projeto lindo essa Kombi, hein? Obrigado Show de bola, cara Parabéns pelo projeto, hein? Obrigado Vou apresentar essa Kombi Maravilhosa, pessoal? Vamos, vamos Vamos lá É... Que ano que é ela? É, 97 Sou o segundo dono dela Lá em Campinas Lá em Campinas? É, tem um bolinhozinho bom e trouxe ela pra cá pra deixar ela mais ou menos desse jeito Menos é mais, né? Show de bola, viu? Vamos lá É, o Rafa Rafa, né, Rafael? Isso Rafael, que cor que é essa Kombi? É um vermelho quente É, foi pintada da parte da calha pra baixo Aham O dente O teto, o para-choque deixei branco É, roda Small Time De 15 Pneu de Smart da dianteira E pneu praticamente normal da braseira Vamos lá Eu não entendi bem as rodas Que roda que você tá usando aí, Rafa? Small Time Small Time? É, se eu não me engano é esse nome Certo De 15 polegadas Ah Coloquei pneu de Smart na dianteira Porque eu baixei ela Certo Tá pegando bastante na caixa de roda Show de bola Aí você tem que colocar esse pneu Que tal aqui é essa roda? É, acho que é 4,5 ou 5 4,5 ou 5 É, não me engano certinho Legal Show de bola É por isso que é regulável Traseira E tá tracado na dianteira Legal Show de bola Vamos dar uma olhada aqui na interna Aqui na frente Ó, rapaziada O carro é um luxo, hein Olha só Olha só Que carro lindo Coloquei o volante Coloquei a alavanca Troquei o volante dela Coloquei a alavanca também Da runner Pra melhorar os engates Teto Foi feita a tapeçaria também Show de bola Que cor que é essa aqui? É... Terracota Terracota? Terracota Legal Rapaziada Tão preparados? Olha esse interior O interior dessa couve É um charme Olha só Que carro lindo Que carro maravilhoso Olha só E aqui é uma cama? Isso Uma cama? Um sistema cama, né? É Dá pra quando você for sair no dia a dia Aham Dá pra você fazer ela de banco Ah... Show de bola, aí Vai se tornar um banco Som legal aqui Pra ouvir Um fitzinho 6x9 Atrás aqui Coloquei um De 10 polegadas Um sub de 10 Aham Praticamente Já tá pronta já Sim Faz pra acampar Pra dormir Legal Já foi viajar com ela? Já Já fui pra Itu já Aí sim, hein É Eu aproveitei já Legal Monta as coisas pra fora E só usa ela pra Pra dormir mesmo Show de bola Tem todo esse espaço aqui Pra guardar Nossa mulamba Legal Rafa É É um projeto de quanto tempo? Já Eu tô nesse projeto Já faz em Uns dois anos Mais ou menos Dois anos Legal Show de bola, Rafa E o motor dela? Tá original? Como é que tá? Não Eu tirei carburação Coloquei em injeção mesmo Vamos dar uma olhada? Por favor É uma bola de extintor Proteção Aham Aí tirei carburação Coloquei em injeção só Show de bola Então o de resto é original Ela tá só injetada Só tá injetada Legal Show de bola, Rafa Olha aí, rapaziada Último dólar Último dólar Essa não tem preço Essa não tem preço Legal É isso aí Já foi dinheiro já investido Já não ofereceram dinheiro Mas o problema é tempo, né Tempo, paciência Aham Passar do tempo, né Sim Vale muito a pena Se querer vender Legal A gente sabe que o projeto Nunca acaba, Rafa O que 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 você quer fazer Daqui pra frente Ela já tá linda E maravilhosa, né O que que você quer fazer Nela Pra ela ficar mais bonita ainda Tem uma pretensão De colocar um outro banco Aqui Certo Só que eu quero que ele Seja É Pra você conseguir Mover ele Aham Pro dia a dia Pra você montar a cama Se ele teria que Se movimentar pra lá Aí tem um Umas ideias na cabeça De comprar um outro tipo de banco Aham Pra fazer uma Uma adaptação Pra tentar mudar Show de bola É isso aí, querido Satisfação De ter esse carro No meu canal, viu Vem na atualização aí Chama a gente Pra gente gravar ele de novo Deixou Valeu Valeu Obrigado, viu Fica com Deus Valeu 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí